CIAG, Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Então, nós estamos na cidade já há 11 anos, vamos completar 12 anos agora em setembro. Ela foi fundada por mim e com mais 9 famílias. Então, eu tenho um filho autista hoje com 18 anos, né? Então, ele foi a minha inspiração para fundar a instituição. E lá hoje nós atendemos 100 crianças com idade de 2 a 17 anos. Onde a gente oferece apoio pedagógico, atividade de vida diária, educação física e música. E para as famílias, o atendimento psicossocial em grupo.